Aqui no Rio, a Biblioteca Nacional completa 199 anos e trabalha para tornar mais acessível o acervo de 9 milhões de títulos. A Biblioteca Nacional, no centro do Rio, é uma das 10 maiores do mundo, a mais completa da América Latina. Nas estantes, raridades como o original do livro de horas de Dom Fernando, do ano de 1378. A obra, uma espécie de manual de orações do período medieval, desperta interesse nos pesquisadores pela beleza e qualidade artística. O documento ganhou hoje, dia em que a Biblioteca completa 199 anos, uma edição especial, com tiragem de 250 exemplares, que serão distribuídos para instituições públicas do Brasil e do exterior. Essas duas gravuras também são preciosidades. Foram feitas por um viajante que veio ao Brasil no século XIX, a mando da coroa de Portugal. O acervo da biblioteca, originado da coleção que pertenceu à família real portuguesa, tem cerca de 9 milhões de itens entre livros, mapas e manuscritos, um material que precisa de cuidados de preservação. São mais de 40 técnicos envolvidos na conservação e recuperação das obras. Livros danificados, como este, passam por um tratamento nesta máquina. Depois de todo o processo, ficam assim. Nós temos problemas de toda a ordem, porque a Biblioteca Nacional hoje é quase uma ilha, cercada de poluição por todos os lados, no centro da cidade. Há cinco anos, o acervo começou a ser digitalizado. Um trabalho que não para. 20 mil títulos já podem ser vistos pela internet no site bndigital.bn.br. possibilita, então, ao pesquisador, que não pode se deslocar até a biblioteca, de consultar esses documentos e viajar um pouco por dentro desse maravilhoso mundo da cultura que nós temos aqui para oferecer. Legenda Adriana Zanotto